Ah, onde tu se encontra? No meio da pista O mundo acaba lá fora E a noite é uma criança Baby, não se cansa, curte essa dança Até o eclipse lunar acabar Ah, 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 ah Uh, dança até o mundo acabar Uh, dança até o mundo acabar Dança até o mundo acabar Até o equilíbrio não acabar Curte essa viagem Se joga nessa vibe Perdida na night Até o DJ dropa Baby, não se cansa Curte essa dança Até o equilíbrio não acabar Dança até o mundo acabar Até o equilíbrio não 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 acabar